Caralho, eita, eita, danadinha E aí, GG, tá sua, sentiu? Cheirinho de sucesso Pó, 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 pio da vida, menino, sanó Vivo a pra todas as meninas Quebrava de verdade, vem na coreografia Vai, só sangra, machina, fuleiragem Vai pra lá Vai Vai Pó, pó, pó Pó, pó 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 E aí, bebê, que a sua sentiu? O cheirinho de santinha, deia, 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 deia Viu da lua, me lança no ar Viva pra toda naminha As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só a santa, não é cheio da fuleira As que na build shoes As que é brava de verdade Quando a manná vai pra baixo Se eu pedir que tu vai pra cima Quando a manda vai pra baixo Quem que tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Toda pra cima Agora é tudo pra DJ, vamos dar uma acelera E aí, DJ, pra cima, sentiu? O cheirinho disso Cozinitações